Rino e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 17, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre às 18h30, no estádio Nabiabi Xedid, em Bragança Paulista. O Fortaleza tem 42 pontos e é vice-líder da Série A. O time vem de empate em 1x1 com o Rosário, no meio da semana, porém pela Sul-Americana. Na Série A, o Fortaleza tem 21 jogos, com 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Eros Mancuso já foi regularizado, porém só deve estrear contra o Corinthians, no outro final de semana. Dudu e Pedro Rocha deixaram o Fortaleza para defenderem o Criciúma. Sem Marinho, que sentiu contra o Rosário, Vosvoda deve escalar Pikachu, Moisés e Kayser. Provável escalação, João Ricardo, Tinga, Brites, Titi, Felipe Jonathan, Lucas Sacha, Hércules, Pochettino, Pikachu, Moisés e Renato Kayser. Disfalques, Marinho, Lucero e Kaleb, Departamento Médico. Pendurados, Titi, Sacha, Bruno Pacheco e Martínez.